Música A Deise sofre de uma doença genética rara. O corpo dela não produz uma enzima responsável por quebrar o açúcar no organismo. Por isso, tem problemas nas articulações, na coluna e na visão. Sintomas que foram progredindo da infância até a idade adulta, quando finalmente recebeu o diagnóstico correto da doença. Era a mucopolissacaridose tipo 1. A partir do momento que o organismo passou a receber essa enzima, os sintomas foram se amenizando, a doença estabilizou. A única coisa que é mais complexa é porque não transgride. O que aconteceu até o momento do tratamento vai permanecer, pelo resto da vida, porém a evolução da doença é mais lenta. Mas é possível que em breve pessoas com doenças raras, como a Deise, tenham outra opção de tratamento, graças a uma pesquisa do Centro de Terapia Gênica do Hospital de Clínicas, realizada por professores e alunos da URGS. O que eles fizeram até agora foi retirar células de pacientes e trocar o gene com mutação por outro normal. A chamada edição de DNA deu resultados, até mesmo quando testada em animais que tinham a doença. A pesquisa iniciou em 2014 como parte da tese de doutorado da Rose. Os resultados até o momento são pré-clínicos, são apenas em células, em vitro, em vivo apenas em animais, em um modelo animal, mas a conjuntura atual mostra que são resultados bem positivos e esperançosos que a gente possa, inclusive, já almejar alguns resultados clínicos ou um ensaio clínico. A fase pré-clínica da pesquisa encerrou no ano passado. Agora estão sendo feitos testes para confirmar a eficácia e a segurança. Se tudo continuar dando certo, a expectativa é de que em dois anos seja possível fazer estudos clínicos, ou seja, aplicar essa nova terapia em pacientes. O que se espera é que com a edição de DNA seja possível até mesmo reverter sintomas. Os tratamentos que existem hoje melhoram diversos aspectos da qualidade de vida dos pacientes, mas, por exemplo, um dos problemas do tratamento é que ele não atinge o cérebro, que é um aspecto importante da doença. Então a gente espera que esse tratamento que a gente está desenvolvendo agora consiga, inclusive, melhorar a parte cerebral da doença. A ideia é que isso seja um tratamento que possa ser feito uma vez só na vida e isso perdure pela vida toda do paciente. E é uma esperança de, além de ter uma vida com qualidade, talvez ter a vida normalizada com essa modificação de genes.